Finalmente, chegou o dia. Vocês pediram, vocês fizeram petição, vocês acamparam na frente da minha casa, vocês enviaram 1022 perguntas sobre café no Instagram. Sim, 1022 perguntas. Foi o recorde de perguntas na caixinha do nosso Instagram, mas funcionou. Vamos falar da ciência do café. Eu já vou começar dizendo que essa série de vídeos, sim, eu tive que fazer uma série de vídeos para poder responder a todas as dúvidas. Essa série de vídeos é o quê? É um curso grátis de café. Então, assim, eu quero o quê? Engajamento. Eu garanto que tá bom. Então, antes de começar, você já vai clicar aqui no botão de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar para alguém que gosta de café. Ou que não gosta também, sei lá, manda para quem você quiser. Mas já começa antes, porque é de verdade. Curso grátis de café. E aí, também quero dizer que parte da pesquisa base para os roteiros foi feita pela Diane Lima, pela Gabriela Zanghelini e pela Natasha Mezacapo. E o resto foi o quê? Fui eu mesma. Com a ajuda de materiais que eu recebi do Maurício, que é membro aqui do canal, e da Ethel, que é barista e que comanda o café ao Léo em Copacabana, no Rio de Janeiro. Inclusive, se você mora ou vai passar pelo Rio de Janeiro, recomendo tomar o café no café ao Léo. E não, ninguém me pagou por falar isso. Eu falei porque eu quis mesmo. Agora, vamos começar. Bom, se a gente tirar a água da lista, o café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Logo atrás do chá. E a gente já tem um vídeo aqui sobre chá. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e o segundo maior consumidor. Só perdendo para os Estados Unidos, se é que a gente pode chamar o que eles fazem de beber café, não é mesmo? Mas aí fica o questionamento. Ninguém sabe exatamente como ou quando o café foi descoberto. E existem muitas histórias e lendas sobre a origem dele. Mas a gente tem praticamente certeza de que ele vem da Etiópia, que até hoje é um país que produz cafés excelentes. A minha lenda favorita é de que cabrinhas descobriram as frutinhas das árvores de café e quando elas comiam, ficavam super agitadas, sem querer dormir à noite. O dono dessas cabras teria relatado isso para o Abade, do mosteiro local, que fez uma bebida com as frutinhas e descobriu que isso mantinha ele acordado durante as longas horas de oração da noite. O Abade compartilhou a descoberta com os outros monges do mosteiro e o conhecimento das frutinhas energizantes começou a se espalhar. A notícia foi se espalhando até chegar na Península Arábica e dali se espalhou pelo mundo. E é por isso que uma das variedades do café se chama justamente Arábica. A estimativa é que nos anos 1400, mais ou menos, as pessoas descobriram que dava para torrar o café. E depois disso, ele começou a se espalhar muito mais rápido pelo mundo, criando várias casas de café que viraram pontos de encontro das pessoas. Existem muitas descobertas e muitos acontecimentos históricos que se deram nessas casas de café. Mas, antes de o café ser essa bebida mágica que te acorda todos os dias, que faz carinho na sua alma, ele é uma fruta vermelhinha. E eu consegui aqui umas para mostrar para vocês. Essas aqui são exemplos de cerejas do café. Essa maior, ela está menos madura do que a menorzinha aqui. Essa é uma cerejinha do café verde ainda. Eu nunca provei o café. Eu vou provar uma aqui agora porque eu fiquei curiosa. Mas olha, ela é tão bonitinha. Olha que gracinha que ela é. Vamos provar o café. Deixa eu ver. Hum, é gostosinho. Tem um gosto de mato. Gostoso. Eu não estava nos planos. Mas eu fiquei curiosa. Dá para entender porque as cabrinhas quiseram provar o café. Quero café! E essa cereja do café aqui, ela é produzida pelas plantas do gênero coffee da família Rubiace. As espécies mais cultivadas no mundo são, primeiro, a coffee arábica, que produz o café do tipo arábica. E depois, a coffee canéfora, que produz o café do tipo robusta. O robusta, além de ter um cultivo mais fácil, um preço final muito mais barato, ele tem mais cafeína e tende a ser mais amargo e mais marcante que o arábica, que tende a ser mais frutado, mais adocicado. E dentro dessas duas espécies, a gente ainda tem muitas variedades de café. Tem catuaí, catuaí amarelo, catuaí vermelho, icatu, bourbon, acaiá. Acabou de chegar um aqui que é a variedade arara. Tem variedade mundo novo, tem conilon. Assim, variedade é o que não falta. E aí, cada uma dessas variedades faz cafés com perfis sensoriais diferentes. Mas o local onde o café é cultivado também influência muito nos sabores, do mesmo jeito que é visto para o vinho, por exemplo. É o famoso terroir. Nisso está envolvido a altitude, a temperatura, a quantidade de chuva, o tipo de solo, todas as coisas relacionadas ao plantio da planta. Ao plantio da planta, muito bom. Todas as coisas relacionadas ao cultivo da planta. Essas coisas dão diferença no sabor do café, porque as substâncias aromáticas que o café produz são metabólicos secundários que a planta fabrica em resposta ao ambiente onde ela está. Se chove muito, ela produz um tipo de substância. Se chove pouco, ela produz outro tipo. E assim por diante. Aqui no Brasil, a gente tem várias regiões muito conhecidas pelo cultivo de café. Como o Cerrado Mineiro e o Sul-Sudeste de Minas Gerais, a Chapada Diamantina no Sul da Bahia, a região da Alta Mogiana no interior noroeste de São Paulo, o norte do Paraná e a região do Caparaó, que é no Sul do Espírito Santo. Claro que assim, essas são as regiões mais conhecidas, mas a gente tem café em praticamente todos os estados do Brasil. Nos cafés especiais, que eu vou explicar em detalhes mais pra frente nesse vídeo, sempre vem escrito de onde ele é, porque cada região produz cafés com aromas diferentes. Então, é importante identificar do mesmo jeito que a gente identifica de onde veio o vinho. E essa frutinha, essa cereja do café, tem essa estrutura que vocês estão vendo na tela. Então, tem uma casca, uma polpa, e dentro dessa polpa está a semente ou grão. Eles geralmente ficam assim dentro lá da frutinha do café. Então, eles têm uma bundinha mais redondinha de um lado, e do outro lado eles são chatinhos e tem um risquinho no meio. E existe uma diferença nessas sementes entre o arábica e o robusta. Mas a gente pode encontrar também só um grão na fruta. E aí ele vai ser mais redondinho. E esse grão é do tipo moca ou moquinha. E é esse grãozinho bonitinho que eu tenho aqui, gente. Ai, ele é muito fofinho. Ele é um grãozinho só e aí ele é mais rechonchudo. Vai aparecer aí na tela também outra imagem mais bonitinha pra vocês verem. Dá pra ver que ele é bem diferente do grão normal. E ele é assim porque tem uma diferença no processo de fecundação, na polinização da flor. No café normal, os dois óvulos da flor são fecundados, dando dois grãos. No caso da moquinha, acontece a fecundação de um óvulo só, e aí sai um grão mais rechonchudo. O que é de interesse na fruta do café é justamente o grão, que é quem vai entrar no processo de produção da bebida. O grão de café é comercializado internacionalmente como café verde, que é exatamente esse café que eu tenho aqui. Então, ele chama de café verde porque ele tem uma cor meio esverdeada, porque ele ainda não recebeu nenhuma torra. Então, é assim que ele é comercializado no mundo inteiro, não torrado. E a gente obtém esses grãos assim, depois de secar e descascar mecanicamente as frutas do café. Os métodos de processamento que são usados pra se conseguir o café verde, influenciam bastante nas propriedades sensoriais do café final, porque eles dão variação na composição química e nos aromas do café. A colheita dessa cereja do café, ela pode ser feita de forma manual ou mecânica. A colheita manual é a colheita de escolha pra produção dos cafés especiais, porque assim a gente consegue lá no pé de café escolher só as frutas mais maduras, que vão produzir os cafés mais aromáticos. E a gente consegue também separar galho e folha que vem junto na colheita mecânica e acabam sendo impurezas que a gente deveria não querer no café. Depois de colhidos esses grãos, eles vão passar por um processamento úmido ou seco, ou então uma combinação dos dois métodos. No processamento úmido, tem a etapa de germinação e fermentação, que faz uma parte dos açúcares e proteínas da fruta serem quebrados, ficando mais disponíveis pra reação de maillard na torra. E isso pode resultar em grãos com aromas mais frutados, mais florais, mais de caramelo. Existem vários tipos de fermentação de café, inclusive com leveduras selecionadas, igual a gente faz com cerveja e vinho. É um ramo novo que vem sendo muito explorado, e que daria um outro vídeo tranquilamente. Então eu não vou me ater só a essa explicação aqui. Depois da fermentação, eles vão pra secagem, e essa secagem vai eliminar 90% da água do grão. No processamento seco, o grão vai direto da colheita pra secagem, não tem a etapa de germinação e fermentação. E por isso os grãos podem ser um pouco menos aromáticos. Mas é tudo pode, porque eu já tomei cafés fermentados que eram menos frutados do que cafés não fermentados. Depende muito da variedade do grão. E aqui neste momento, vale falar sobre cafés do tipo copiluac ou café de jacô. Eles são cafés caríssimos, que tem um processo diferente desse que eu expliquei. O copiluac é feito pegando os grãos de café do cocô da civeta, que é esse bichinho fofinho que vocês estão vendo aí na tela. A civeta come a frutinha do café, mas ela não digere os grãos. Então eles saem inteirinhos no cocô dela. Tá aí pra vocês, caso você nunca tenha visto um cocô de café, fica aí a imagem. E aí o que as pessoas fazem? Elas lavam esses grãos pra tirar o cocô e fazem a partir daí o processo de secagem e torra do café. Supostamente, a civeta só come as melhores frutinhas, mais maduras, que a gente já sabe que dão cafés melhores. E a passagem dos grãos pelo trato digestório dela faria uma espécie de fermentação dos grãos que ficariam mais aromáticos e mais saborosos. E aí tô falando tudo faria, seria, porque não tem muita comprovação disso, tá? Isso começou como uma relação saudável entre produtores de café e as civetas que viviam nas plantações, como uma forma de não perder a produção que era atacada pelos bichinhos. Mas a popularização desse café fez as pessoas prenderem as civetas em gaiolas, darem pra elas só café pra elas comerem o que não é saudável pra elas, e aí coletarem o cocô com café pra produzir o tal do café copiluá. Não, peraí, aí também não, né, irmão? Como se não bastasse esse sofrimento animal envolvido, a gente não tem uma forma de garantir que um café que se diz copiluá seja realmente copiluá, porque não dá pra analisar em laboratório e atestar que é. Isso, mais o fato de que a maioria das pessoas no mundo nem sabe que gosto ele deveria ter, torna muito fácil adulterar esse produto, ainda mais tendo o preço de venda bem alto, porque você não encontra um pacote por menos de 350 reais. Ah, o capitalismo. Oh, muito bom. O café de jacu, ele surgiu aqui no Brasil, no Espírito Santo, onde os jacus, que são essa ave aí de papinho vermelho, estavam atacando as plantações de café e eram considerados praga. Quando os produtores perceberam que os grãos de café saiam inteiros no cocô do jacu igual no cocô da civeta, eles começaram a pegar o cocô do jacu e adaptaram o processo que já era conhecido pra civeta, pro café copiluá. Aqui no Brasil, pelas informações que eu encontrei, os jacus, eles são bichos soltos, porque é uma ave ameaçada de extinção, então não pode ser presa e nem ser reproduzido em cativeiro. Então os produtores dependem que os jacus vão pro cafezal, comam as frutinhas e caem lá, e depois os produtores vão só recolher o cocô. Essa dependência faz o café de jacu ser muito caro. E aí, no meu ponto de vista, incentivar essa relação, de certa forma, até ajudar a preservar a espécie, que eu vejo como um ponto positivo. Mas eu tô falando isso diante das informações que eu obtive. Eu nunca fui num cafezal que tem jacus pra ver se isso é real. E embora eu não tenha vontade de tomar um café que esteve no cocô de um bicho, se eu tivesse que escolher, eu pelo menos tomaria o jacu, que não tem sofrimento animal envolvido, né? Vim do futuro que já tá frio, comer o cafezinho, interromper essa programação, porque eu esqueci de falar uma coisa. Quando eu e a Ana estávamos conversando sobre esse roteiro, a gente se perguntou se veganos consumiriam o café de jacu. A gente sabe que dá-se veta, com certeza não, porque tem um baita sofrimento animal envolvido, mas o de jacu, será que pessoas veganas consumiriam? A gente perguntou isso pro Fábio Chaves, e ele fez um vídeo pra analisar essa questão e responder isso pra gente. Então depois que acabar esse vídeo aqui, vai lá conferir o vídeo do Fábio, que o link tá aqui na descrição. Mas voltando pro processo, independentemente de ter cocô ou não envolvido, depois que tá seco, o grão vai seguir pra torra, que é uma série de reações químicas que vai ter muita influência no perfil de aroma do café. Dentre todas as reações químicas que acontecem, a mais importante é a reação de Maillard, que vai dar a cor e formar os principais compostos de aroma do café torrado. Uma boa torra realça as melhores características de cada tipo de grão. Se ele é frutado, se ele é ácido, se ele é doce, se ele é suave, se ele é caramelo. Então o ideal é que o perfil do grão seja analisado antes de decidir que tipo de torra ele vai receber. O processo de torra é controlado pra manipular três aspectos de sabor do café. Acidez, doçura e amargor. De forma geral, bem geral, quanto mais tempo um grão fica na torra, menos acidez e mais amargor ele vai ter no final. A doçura é meio que uma curva em sino, que fica entre os pontos de maior acidez e amargor. Então dá pra ajustar a torra pra ter um café ácido e doce, ou doce e suave. A única coisa que a torra não consegue fazer é melhorar um café de qualidade ruim. Isso não há nem Jesus na causa. Que merda, hein? A torra pode ser clara, média ou escura. O que é uma separação bem simplista. Porque o sabor final também depende do tempo que levou pra se obter cada cor de torra. Mas, pra nossa discussão aqui agora, saber esses três tipos e o que cada um faz com o café é suficiente. Bom, a torra clara, ela vai acentuar acidez e ela vai preservar mais os óleos do café e amenizar o amargor e o corpo. Um parênteses aqui pra explicar que corpo tá relacionado com os sólidos e os óleos do café na bebida e as sensações que eles causam na boca. Isso é meio abstrato, mas dá pra gente tentar entender assim. Um café encorpado é um café mais viscoso e um café com pouco corpo, ele é mais aguado. Viscoso, mas gostoso. É tipo a diferença entre leite integral e leite desnatado, só pra vocês terem uma ideia. A torra não é a única coisa que me diz se um café vai ser encorpado ou não. O método de preparo também influencia muito, mas a gente vai chegar lá. Aí a gente tem a torra média, que geralmente tem um ponto de equilíbrio muito bom entre várias características, como acidez, aroma e amargor, e costuma dar um café mais encorpado do que a torra clara. E a torra escura, ela faz um café menos ácido, mais amargo e menos encorpado. É o que as pessoas costumam associar com o café mais forte. A torra muito escura pode queimar o café e aí ele vai ficar muito amargo, praticamente sem a acidez e o corpo. Ou seja, precisa de um equilíbrio muito grande na torra pra gente conseguir o café com o melhor perfil sensorial possível. Os ácidos do café, eles vão sendo degradados com o calor da torra. Então, se eu parar a torra muito cedo, o grão ainda vai ter muito ácido, vai ser azedo, vai ser pouco agradável. Mas, se eu continuar a torra por muito tempo, todos esses ácidos vão ser degradados, e aí o café vai ficar sem graça. A torra, por muito tempo, também pode carbonizar os açúcares do grão e formar compostos desagradáveis da reação de Maillard, que é tudo aquilo que dá gosto de amargo e de queimado. E os óleos do café, quanto mais tempo ficarem na torra, mais eles vão subir pra superfície do grão e começarem a oxidar, tirando também vários aromas e corpo da bebida. achou que café era simples? Que era só pegar o pota-carna no coador e pronto? Errou! E lembra que eu falei que uma boa torra realça os melhores aspectos do café? Isso quer dizer que eu posso ter cafés de excelente qualidade com qualquer um dos três tipos de torra. Torra clara não é sinônimo de café bom. Depois assiste esse vídeo aqui do Café de Preto, que explica isso de uma forma extremamente didática, e eu deixei o link aqui na descrição. Bom, e aí sobre o processo de torra em si, a gente tem alguns estágios bem marcados na torra do café. Primeiro, a umidade residual do grão precisa sumir pra que as reações de Maillard comecem a acontecer. Além da água evaporar, algumas proteínas também começam a desnaturar, o que também é importante pra reação de Maillard. Depois, a temperatura do grão vai começar a subir, vai passar de 100 graus, e aí as reações de Maillard vão realmente começar a acontecer. O grão começa a escurecer pela formação das melanoidinas, que são moléculas que dão cor dourada ou marrom de alimentos tostados. Depois a gente tem liberação de gases e vapor de água, que fazem o grão inchar e rachar, fazendo um barulhinho tipo o estouro de pipoca. E é chamado de first crack, ou primeiro crack. Um desses gases liberados é o gás carbônico, e ele continua sendo liberado dos grãos por umas quatro semanas depois da torra. Na verdade, por bastante tempo, mas a maior quantidade vai ser liberada por quatro semanas depois da torra. Nesse ponto, nessa terceira etapa, a temperatura do grão está por volta de 200 graus, 205 graus. E a gente tem o início do desenvolvimento da torra em si. E a partir daqui a gente pode parar o processo a qualquer momento, dependendo de qual cor de torra final a gente quer. A partir da quarta etapa, a temperatura do grão passa de 200 graus, e ele fica cada vez mais escuro. Quando a temperatura atingir 230 graus, a gente tem o segundo crack, porque a estrutura do grão rompe. Se a torra não for interrompida aqui, a gente entra na carbonização do grão. E se continuar além da carbonização, o rolê pega fogo. O real, oficial, pega fogo. Tá pegando fogo, bicho! E aí quanto mais tempo e maior temperatura durar a torra, mais o café vai perder as características de origem do grão, e ficar com características de coisas torradas. E como a gente viu, isso não é necessariamente ruim, porque tem grãos que ficam muito bons com uma torra mais escura. Então, não tem uma verdade absoluta para dizer qual torra é melhor. Tudo depende do perfil do grão. Claro, com o limite, que a gente quer que seja uma torra escura, mas não carbonizada, né? Porque a gente vai ver que tem coisa que é carbonizada por aí. E aí, eu fiz o quê? Esse café verde que eu obtive, nas cooperativas de Guaxupé, eu vou torrar, pra gente avaliar ao vivo o processo de torra cientificamente neste canal. Vou torrar com mais de um método, inclusive. É isso. Em breve, aguarde vídeos torrando o café, pra gente ver tudo isso que eu expliquei acontecendo na prática. Mas, vamos voltar aqui. Eu expliquei tudo isso antes de poder explicar que não. Café não é pra ser preto e amargo. Era tudo mentira! O café é uma fruta com muitos sabores diferentes, e a bebida que a maioria das pessoas no Brasil conhece, não chega nem perto de ser um bom café. As principais marcas do mercado, elas oferecem um produto de qualidade muito baixa. Quando eu digo qualidade aqui, não tem nada a ver com o grão de origem, porque o grão de café brasileiro é um dos que tem maior qualidade no mundo, e o país é o maior produtor e exportador de café há mais de 150 anos. Isso não acontece de graça, né? Eu tô falando da qualidade do produto que a maioria das pessoas comem. Os cafés mais consumidos pelos brasileiros, eles são os que têm escrito na embalagem tradicional ou extra forte, que são classificações da Associação Brasileira da Indústria do Café. Eles têm o nível mínimo de qualidade para serem consumidos, e são os mais baratos. Embora, atualmente, o pacote de café esteja custando quase 20 reais, não é mesmo? Só que a torra desses cafés, tradicional e extra forte, é a mais escura possível. Especialmente o extra forte, para mascarar sabores de grãos com defeito, fora do padrão, que dariam um café meio estranho, de impurezas que não são separadas com folhas e galhos, e para igualar o sabor vindo de tipos diferentes de café. E aí, esse café aqui que eu peguei, inclusive, ele é um bom exemplo disso. Ele é um café que vai ser encaminhado para virar um café tradicional. Porque aqui a gente observa que tem muitos grãos diferentes. Tem grãos de espécies diferentes aqui. E, quando eu peguei esses cafés, veio junto essa amostrinha aqui, que é uma amostra das possíveis impurezas que podem ter nesse lote de café. Vocês estão vendo aí na tela, essa imagem mais de perto? A gente tem grãos mais escuros, a gente tem grãos quebrados, a gente tem grãos esquisitos. Eu não sei nem dizer que tipo de grão, mas dá para ver que tem muito grão diferente aqui, que com certeza não vai dar um café gostoso se a gente torrar todo mundo junto. Esse aqui é um exemplo de possíveis impurezas que podem ter. Quer dizer que todo café é igual esse aqui? Não. Esse aqui é uma amostra desse lote de café que eu tenho aqui, tá? A gente tem espécies diferentes, a gente tem variedades diferentes, a gente tem impurezas. A gente precisa uniformizar isso. A maneira que a indústria encontrou de uniformizar isso é fazer uma torra escura. Bom, eu falei que tem tipos diferentes, espécies diferentes. A gente tem arábica e robusta misturado, o que é bastante comum para baratear o produto. E tem também café de produtores diferentes, que eles colhem para geralmente cooperativas. E essas cooperativas juntam tudo, padroniza mais ou menos por alguns tipos mais parecidos, e aí manda isso para a fábrica. Agora, um café de qualidade, ele vai ter grão selecionado. E ele é feito com uma única variedade de café. Pode ver que não vai estar escrito 100% arábica nesses cafés mais populares do mercado, porque não tem controle nenhum de que tipo de café tem ali no meio. Tem robusta, tem arábica, e dentro da robusta arábica tem várias variedades. E aí, por serem produtos que são feitos para máscara de efeitos, você nunca vai achar café tradicional ou extra forte para vender em grão, só moído. Porque também a moagem fina faz parte desse processo de esconder defeitos. A baixa qualidade do café tradicional do Brasil é por conta disso. Ele é um café feito para ser uniforme. Ele não é um café feito para ser gostoso. E tudo bem você gostar desse café, porque gosto é uma coisa muito particular. Só que essa torra, ela fica perto da carbonização. E ela faz muitas pessoas só conseguirem tomar café com açúcar ou com algum leite, para amenizar esse sabor amargo muito forte. Mas, café não é amargo e não é preto. Eu te garanto que se você provar cafés de melhor qualidade, você vai se surpreender muito. Aí veio gente já me encheu os picôs falando assim, Ai, mas eu não tenho dinheiro para comprar café gourmet. Essa é a gourmetização do café. Ninguém está te obrigando. Ninguém é obrigado a nada nessa vida. Você compra o que você quiser. Eu só estou te explicando que esse café que vende no mercado barato, que não está mais tão barato assim, ele não é um café de qualidade. Ele não representa o que é o café. Ele não representa o potencial do café. Se para você está ótimo assim, seja feliz. Vai em frente. Está tudo bem. Esse vídeo não é uma obrigação para nada. Entendeu? Agora, se você gosta de café a ponto de querer realmente tomar café de maior qualidade, sugiro que você não compre café tradicional e astraforte. Bom, e aí além do tradicional e do astraforte, a gente tem o café superior. Eu acho que é um pouco menos comum de achar no mercado. O café gourmet, que também acho no mercado. E o café especial, que aí você já não vai encontrar no mercado. E é nessa ordem. O especial, ele é melhor que o gourmet. Ele é o que tem maior qualidade de todos os tipos de café. E geralmente ele é de pequenos produtores, porque ele é feito em pequenos lotes. Esses três tipos que eu falei, o superior, o gourmet e o especial, você encontra em grão para moer em casa, porque eles são grãos mais selecionados. Eles não têm coisas para mascarar. Assim, se você quiser uma alternativa mais em conta, em relação a um café tradicional, o superior já te ajuda. Mas o gourmet já vai ser uma saída ainda melhor para quem quer começar a tomar um café melhor, com preço ok, que hoje em dia já não é tão mais caro que os cafés tradicionais e astraforte. E que você encontra também moído. Você não precisa comprar ele realmente em grão. Você consegue comprar ele moído. Aqui em casa a gente começou, na verdade, justamente assim, pelo café gourmet. E depois a gente evoluiu para o café especial, que é o tipo que a gente consome hoje. E aí, esse termo café gourmet, ele é uma categoria criada no programa de qualidade do café da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café. E esse programa, ele propõe três categorias a partir de níveis de qualidade. Então, a gente tem o tradicional, e aí no tradicional está incluso ali o astraforte também, a gente tem o superior e a gente tem o gourmet. A ideia do programa era educar as pessoas para descobrirem que existem diferenças entre os tipos de café. A categoria é definida pela nota final de 0 a 10, sendo que o tradicional, ele tem nota igual ou maior que 4,5 e inferior a 6. O superior tem nota igual ou maior a 6 até 7,2. E o gourmet tem nota igual ou superior a 7,3 até 10. Quanto mais selecionados os grãos e mais controlada a torra, maior é a nota e maior é a qualidade do café. Agora, o café especial, ele é avaliado pela Specialty Coffee Association, que é um órgão internacional, e ele é classificado como especial se ele tiver nota maior que 80, de um total, acho que de 100. O critério de nota aqui, ele é muito mais rigoroso que o da BIC, e nos cafés especiais você sempre vai ter as informações de origem, da variedade do café e do perfil de aroma. Então, aqui, por exemplo, nesse café especial que eu tenho, a gente tem qual é a variedade dele, aqui em cima está escrito que ele é 100% arábica, aqui eu tenho o nome do produtor, eu tenho qual é a propriedade, qual é a cidade de onde esse café veio, eu tenho aqui as características sensoriais desse café, então todas as informações vão constar na embalagem de um café especial, para que você consiga escolher aquele que mais te agrada. Ah, e aqui embaixo também tem a especificação com relação à torra, e essa aqui é uma torra média clara. Esse aqui, por exemplo, as notas sensoriais são caramelo, baunilha e amendoim torrado, e ele ainda tem uma sensação avaludada no paladar. Muito bom, esse café aqui é bem gostoso, só para ficar claro, os termos gourmet e especial, eles só valem para o café do tipo arábica, não entra nessa categoria o café robusta, porque ele tem outro perfil totalmente diferente. Os cafés especiais do Brasil, eles estão entre os melhores do mundo, e por muito tempo, esses grãos de maior qualidade, eles foram só exportados, e aqui no país vai ficar só o quê? O resto é inferior, por isso que o café tradicional que fica por aqui, é esse café tão torrado, para mascarar tudo de inferior que ficou para trás. O quê? Não acredito. De uns anos para cá, foi iniciado um movimento de manter esses cafés no Brasil, e hoje existem muitas empresas que vendem cafés especiais direto dos produtores, e tem até clubes de assinatura que todo mês entregam um café brasileiro de um pequeno produtor diferente. Como é o caso desse café que eu acabei de mostrar para vocês, o clube que a gente assina aqui, e estou falando isso como consumidora mesmo, não estou falando isso como uma propaganda paga aqui, o clube que a gente assina aqui é o Clube Vero, que a gente assina há mais de dois anos, e recentemente, por conta de todo o trabalho que a gente faz aqui de divulgação científica, eu acabei me tornando também embaixadora do Clube Vero. Por conta disso, eu pedi para eles um cupom de desconto para vocês, que está aqui na descrição, e vocês podem clicar e assinar o clube de café também. O desconto e os brindes que vêm com a assinatura, eles vão mudar todo mês, mas esse cupom não expira, tá? E aí, pense muito bem, antes de entrar nesse mundo do café especial, porque é um mundo sem volta. Depois que você se acostuma com o café especial, você nunca mais consegue tomar um café satisfatório em qualquer lugar, você fica um nojo, porque assim, você toma um café e fala, hum, esse café poderia ser melhor, esse café poderia ter uma torra diferente, esse café poderia ter sido passado diferente, enfim, pensa bem, mas vale a pena, recomendo, de verdade, a gente não, não, não tem a menor possibilidade de a gente parar de ter café especial aqui em casa. Bom, falei tudo isso, e ainda nem entrei nos métodos de preparo do café, não entrei nos métodos de como escolher um café para comprar, não entrei em como armazenar, não entrei em como, né, falar dos efeitos da cafeína no corpo. Ou seja, isso aqui é o quê? Isso aqui é um vídeo de YouTube, não, isso aqui é um documentário praticamente. Então, a gente precisa continuar conversando no próximo vídeo. Para encerrar esse vídeo aqui, uma curiosidade. Lembra que eu falei que o gás carbônico formado na terceira etapa da torra continua sendo liberado do grão por umas quatro semanas? Essa é uma das razões a gente ter que esperar para consumir o café depois de torrar, senão ele vai ficar com gosto horrível. Como eu falei para vocês, eu consegui esse café para fazer esses roteiros e eu falei que eu ia torrar, mas na verdade eu já torrei. Porque eu queria fazer alguns testes para contar para vocês. E logo depois da torra, o cheiro do grão ainda é de café verde, para vocês terem uma ideia. Então, ele demora realmente para ele começar a adquirir o aroma de café. Só depois de algumas horas é que você começa a sentir o cheiro típico de café mesmo. Por isso, o ideal é esperar pelo menos uma semana depois da torra para consumir o café. Vai por mim que o gosto vai ser bem melhor. E o gás liberado depois da torra é também a razão das embalagens de café gourmet e especiais terem um círculo com um buraquinho. Aquela é uma válvula que permite que o gás carbônico formado ali saia do café sem deixar a embalagem estufada e sem deixar o oxigênio entrar. Porque o oxigênio pode oxidar os óleos do café e ele vai atrapalhar o aroma. Então, essa válvula impede a entrada dele e conserva o aroma por mais tempo. Então, essa embalagem aqui, como é uma embalagem mais simples, não tem essa válvula, pode ver que ela está estufadinha porque o gás carbônico da torra acumulou aqui dentro. O café continua perfeito, não muda nada, mas é só uma curiosidade para vocês saberem por que tem aquele furinho. Aquele furinho não é um furinho cheirador de café para você saber que cheiro que tem. É um furinho para sair gás carbônico. É isso! Vamos que vamos para o segundo vídeo. Que eu já vi que eu vou ter que refazer o roteiro porque eu não falei de muita coisa. Ou vai ter que ser o terceiro vídeo. Ou um quarto. Enfim. Nunca me arrependi tanto de prometer um vídeo para vocês. De verdade. Eu achava que o vídeo do uau licencial ou da homeopatia ou qualquer um desses assim que eu tivesse estudado bastante tinha sido um dos vídeos mais difíceis desse canal. Mas eu descobri que o vídeo mais difícil desse canal foi vídeo de café. Muito bom. Por isso, aqui ó, compartilhamento, energia de compartilhamento lá em cima. Quero aqui dedo no like, dedo no compartilhar e dedo na inscrição. É isso. Manda para o amigo barista, manda para o amigo que gosta de tomar café, manda para as pessoas tudo. E se de alguma coisa que eu expliquei neste vídeo você ficou com dúvida, me conta aqui. Se tem alguma coisa que você quer saber que eu ainda não falei, você se segura. Você espera. Porque tem mais vídeo chegando. Você segura a ansiedade. E assiste o próximo vídeo que eu prometo que vai estar respondido lá. Tá bom? É isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau. A hora que eu mordi o café, eu mordi um primeiro e aí depois eu fui morder o outro que era maior. E aí eu vi que sem querer eu tinha aqui o café moquinha e o café normal. O que eu mordi no vídeo, que foi uma coisa que você me deu conta depois, esse aqui que eu mordi no vídeo, ele é justamente um café moquinha. Só tinha um grão dentro da casquinha, dentro da fruta e o outro ele estava totalmente involuído, não cresceu. E aí quando eu mordi a outra fruta, estava lá bonitinho. os dois grãozinhos dentro da cerejinha. Muito fofo. Sem querer, mostrei pra vocês na prática o que eu expliquei ali. Muito legal. Tudo bem, bloqueira? Esse tem no Brasil, tá meninas? Esse tem no Brasil. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Só um minutinho. Editora, não me mata. Peraí. Eu tô aparecendo a minha cara. Aqui, Laura. Jesus. Laura, você tem um doutorado. Só um minutinho. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo. Ai, tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Aqui. Ai, Jesus. Pô outro lado. Eu não consigo. Eu não consigo. Não consegue, né? Eu não consigo. Ali. É isso aí. Eu não consigo.